O tempo não importa onde a placa, nem as ondas do mar levar para longe. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil ver mais para nós, se há flores da estrada. Mas tenho também que o mar nos preocupa é saber que o amor lhe abra e acabar. O tempo não importa onde a placa, nem as ondas do amor. O tempo não importa onde a placa, nem as ondas do amor. O tempo não importa onde a placa, nem as ondas do amor. Eu ia contigo para o que eu me contigo Mas eu me mandava só meu afogar O que me sumiu, eu vou me enganar Amém. 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 Amém.